Olá pessoal, aqui Rosirinha Magno, estou aqui enviando mais uma caixa. Aqui é o Alessio, sou da cidade de Astorga, Paraná. Eu me cadastrei na MEI e comprei o meu kit no ponto de apoio do Vitor Magno, da cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, o Vitor Magno é um cara excepcional. Realmente ele faz um atendimento show de bola, ele trabalha de uma forma bem profissional mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz o meu pedido no dia 24 de maio e no dia 25 ele já postou o meu pedido no correio. Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Roseline e o Vitor, o Vitor Magno, por ter embalado tão caprichosamente esse meu pedido de perfume. Nesse momento, vendo aqui esses perfumes maravilhosos da MEI Cosmético. Agora vou estar mostrando a vocês esses perfumes aqui, qualidade pura, sensacional. Fico até emocionado. Então, então é isso. Aí estão esses perfumes maravilhosos da MEI Cosmético. É isso, queria agradecer mais uma vez a Roseline, seu marido Vitor Magno, pelo carinho que eles trataram esse meu pedido. Muito obrigado. E vocês que têm dúvida, juntem-se a nós. Esses produtos são de ótima, excelente qualidade e você só tem a ganhar. Chegou agora a minha caixa. O cuidado deles é muito bom. Eu quero agradecer também ao Vitor. Gente, o Vitor me ajudou muito, muito. Ele tá me dando todas as dicas que vocês possam imaginar de rede social, de como demonstrar os produtos da MEI, vídeos, tudo. E o Vitor, ele me deu todo o apoio que eu precisava. Pra falar a verdade, não imaginei que eu teria tanto apoio. Olha que maravilha. Muito bem. Música Música Estamos muito felizes e agradecidos e confiados na parceria de Vitor Magno, de Roseline Bortini. Então, seja muito bem-vinda à MEI Cosmético. Que seja abraçada a nossa equipe. Seja bem-vinda. Vem vocês também pra nossa equipe. Vem Rio de Janeiro, Roseline e Vitor Magno. Tchau. Tchau. Tchau.